Não há mais movimento, mais pessoal, não há mais nada, não vejo. E será que é bom aqui para a aldeia? Sim, talvez para os comerciantes, deve ser bom. O que é que nota aqui de diferente nesta altura? Mais movimento. E em termos de pessoas? Até por acaso as pessoas que tenho visto, que tenho reparado, a gente nova, a gente mais ou menos atinada. É o que tenho reparado agora, estes dois ou três livros que tenho estado, é o que tenho visto. O que é que acha acerca deste festival? As vantagens? Não sei se é bom ou se é mau. As pessoas gostam, naturalmente, é porque é bom. O que é que muda aqui na aldeia com o festival sul-veste? O movimento decoplica, possivelmente. E o que é que gosta mais nesta altura? Nesta altura, o que eu gostava é que o festival não acontecesse. Gostava que o festival acontecesse, porque não sou contra os festivais, mas há alturas mais próprias. Digamos que mês de julho, princípio de julho, fim de julho, meados de julho, enfim, era uma época boa. Em agosto, não havia necessidade de afugentar daqui pessoas que já vinham para aqui há tantos anos e que deixaram de vir. Por via do festival. Sentem-se incomodados. Pronto, as coisas não correm. É assim, mal comparado, como tentar meter mais líquido no recipiente, que já está cheio. Não adianta, estraga-se. É mais movimento, mais pessoal. Pronto. E não muda mais nada. E gosta deste movimento? Gosto. O que é que gosta mais? Ver as moças passarem para a praia e voltarem depois para ir para o transporte, para ir para cima. Isso é que é mais bonito. Moças e moços. Já a rapaziada nova, não é? A gente gosta de ver. A gente põe-se aqui, não temos mais nada para fazer. Levamos aqui os meios dias e as tardes e vamos vendo. E gosta mais desta altura em que, por causa do festival? Eu gosto em todas as alturas, mas disto gosto. Há pessoas que dizem que não gostam, eu gosto. Há pessoas que se lhe incomodam, isto e aquilo. Mas as pessoas não fazem barulho durante a noite. Durante a noite estão lá. E durante o dia vêm para a praia e voltam, não fazem mal nenhum à gente. Por isso é que eu gosto. Eu gosto de ver este movimento. É melhor a gente ver movimento que não ver nada. Já no inverno está aqui. Por vezes estamos aborrecidos. Não se vê passar em ninguém. Vai matar a morte, está no inverno. Mas não verá a gente gosta.